people daqui fala o vosso boi dois é lujunardo nome do canal estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma paródia do kelson mosto antes conversando com chuchu bauer então puf ea se tu és novo no canal inscreva-se no canal se não é novo deixa nos comentários o que é que achaste do vídeo meu pibô é a vamo ir lá saudações de acordo ao dia chuchu bauer se apresenta daqui ao chuchu bauer se apresenta seu cabrito desculpa a falta de modéstia mas eu sou fudido sei que os rirais não gostam de ouvir isso mas som preto caro fresco tipo inverno quando chego aqueço o boi to sempre limbo joias no coi caprito eu lanço muito e você porque que não lança dizem que eu não lanço safoda ainda bato entrei sem convite no jogo e não sou pato visão nunca falha só disparo mas não mato nunca dependi de ninguém pergunta ao freddy meus niggas no raço não pedem com bu no daddy ligo pro agente e desmarco se eu não quiser ir porque eu to com babies que chuchu o que é que queres o que esses niggas querem eu não sei não me deixam chila na minha wave ele vem dizer que é meu bro mas manda mensagem na minha bay ou não sou da laia desse wish então mano é melhor pousar vocês ta mais querem se encostar porque sabem que eu sou superstar ok ok você ainda tem que me provar é muito cabrito eu já não sei nada pra provar as niggas acho que eu já provei tudo dez anos no game eu to a escrever desde miúdo letras no caderno enquanto eu vos olho eu estudo o estrocão de lado eu sou o mesmo você ta brincar porque que você chega sempre atrasado sou tipo salário chego sempre atrasado todos tem bolsos pesados mas não tão a conferir já ouvi dizer que na letância ta fugir já nem falo da minha vida pois tem tanta audiência ouvi dizer que o teu pai te disse que estranhas com muito porco velho me disse que eu tinha que ta fugado bombo todos os dias mano não tenho friados to a teja niggas do mercado irritados pus a cara em todo lado niggas apertaram o rabo vai jambora é vai jambora que eu sou moço planta cabrito to a bazar põe no saco to a bazar liga o carro to a bazar traza a home to a bazar cem milhões não vou bazar atrasões ou to a bazar não me fez ou to a bazar com quem eu estou a lidar acho que vocês não sabem com quem é que estão a lidar se quiser falar de mano e comigo vai ter que lidar ok depois do edson todo mundo acha que pode brincar mas isso não é bem assim agora é que eu vou te explicar niggas dizem que nós copiamos ninguém vos copia vocês não são nada qual é ta a função nesse mambo que eu sou moço twander minha função é se eu me mudo esse mambo a função dos outros é pular no pau eu pus o nome do meu grupo em todo lado quando to com gaia sabe meu resultado quando to com fabio sabem que é bom e tu sabe vocês trancaram o que? trancamos o que? mas o niggas não admite quando assunto é móveis todos querem dar pra bitch mas depois nos ligam todos quando precisam de hits como é comigo e a people daqui eu vou sou boi 20 e o Leonardo ouviu vim trazer esse vídeo espero que gostem se gostem deixem um like e falem pra eu fazer mais uma conversa de dois ou outros mais cantores deixem nos comentários